A galera tá num hype absurdo pra falar sobre Arkane, então tipo, eu tô fazendo uns vídeos mais narrativos, inclusive todos roteirizados bonitinhos, e eu tô muito feliz de ver que vocês estão gostando bastante, mas isso eu quero fazer um pouco diferente, quero comentar um pouco com vocês sobre a Felicia. Sabe quem é a Felicia, meu amigo? A Felicia é essa mulher aqui. Sabe quem é essa mulher aqui? É a mãe da Jinx e da Vai. É, meu amigo, a mãe da Jinx e da Vai, a Felicia, ela tem aqui, eu achei interessante essa cena como um todo, porque assim, você tem ela aqui com o cabelo roxo, que é a junção das cores, né, da cor vermelha com azul, você tem essa cor dela aí, que pra quem não sabe é a cor do cabelo da Vai misturada com o cabelo da Jinx, embora que eu não ache que o cabelo da Vai seja natural, pelo amor de Deus. E tão pouco que o cabelo da Jinx seja natural também, porque se você for ver, a sobrancelha delas é de outra cor. Então eu acredito que, assim como a mãe da Vai e da Jinx tem esse cabelo violeta, a Jinx e a Vai tem os cabelos pintados de cores diferentes também. A Aisha, por exemplo, pintou o cabelo de azul. Então não, clã, não tem ainda garotas de anime com cabelos coloridos em Runeterra, só eles pintaram o cabelo mesmo, inclusive, pra você ver aqui, ó, que eu não tô inventando, a Jinx, ela tem uma sobrancelha bem preta, na verdade. Ah, deixa eu achar aqui uma foto da Jinx, aqui ó, essa foto tá ótima. A Jinx tem sobrancelha preta. Eu acho que a sobrancelha define um pouco a cor do cabelo da pessoa, embora que eu não sei, eu acho que a sobrancelha é mais escura, então pode ser alguém que seja loiro e tenha uma sobrancelha mais escura, até mesmo preta. Mas, porra, se você tem um cabelo azul ou um cabelo vermelho, eu acho que a sua sobrancelha representaria um pouco dessas cores, né? Então a Felicia é essa personagem aqui. Muita gente tá falando que ela é uma tal de Violet, pelo amor de Deus, galera, não é Violet o nome dessa mulher. Violet é o nome da Vai, Vai de Violet. Inclusive no LOL ela tem uma piada com isso, né, que ela fala Vi é de violência. Não, Vi não é de violência, Vi é de Violet. E quem deu esse nome foi o próprio Vander. Cada um desses dois aqui é pai de uma das duas, de certa forma, né? O Vander é pai da Vai, de certa forma, e o Silco fica sendo pai da Jinx, mas não biologicamente. Nesse trecho aqui da conversa, ela fala que ela tem um marido, então provavelmente esse marido foi justamente a pessoa que fez a Vai e a Jinx nela. Então não foi, tipo, o Silco ficou com ela e fez a Jinx e o Vander ficou com ela e fez a Vai. Pelo amor de Deus, também não. Ela tem uma família estável. O que eu acho que ficou complexo da gente entender nessa parte aqui é se essa mulher, ela tem algum tipo de relação platônica com o Vander. Ou seja, o Vander... Será que o Vander tá demonstrando amor por ela? Porque o Silco parece demonstrar indiferença nessa cena, né? O Vander, por outro lado, parece se importar demais com ela. No sentido de gostar dela, de amar ela romanticamente. Pode ser que ele ama ela romanticamente e não foi correspondido, mas ele ainda tem um carinho por ela e pelas filhas dela, de certa forma. Tanto que ele nomeou uma delas, né? Então, a garota tem o cabelo roxo porque a junção da cor vermelha com a azul não é o contrário, tá? Eles não deram a ideia de fazer a cor do cabelo da Jinx, azul e vermelho, porque a cor do cabelo dela é roxo, pelo amor de Deus. A Jinx e a Vai vieram antes da mãe dela na história do League of Legends, então ela tem referências. Tanto aqui o negocinho do cabelo. O que me deixou surpreso aqui é o cabelo do Silco, porque o Silco tem a mesma franja que a Jinx. Então, nessa parte, você tem ela com a trança da Jinx e ele com o negócio da Jinx, a coisa, a franja da Jinx. É engraçado essa parte aqui porque muita gente começou a falar que essa mulher parece muito com a Caitlyn, né? Então, muita gente falando, ai, ela é a cara da Caitlyn, essa mulher, pelo amor de Deus, a Vai deve ter problemas aí, hein? Eu não sei se a Vai possa ter problemas, pode ter até mesmo uma questão aí de Freud e tal, que a galera tá levantando. Sinceramente, eu acho que não, acho que é só uma referência mesmo. A galera só quis botar algo parecido, né? Por causa da cor do cabelo, talvez, não sei, né? Mas, enfim, de qualquer maneira, essa parte aqui é muito importante porque você descobre qual é a motivação do Silco em pegar a Jinx pra cuidar. Porque, assim, na primeira temporada, a gente tem o Vander sendo o pai da Jinx e da Vai. E aí, ele cuida delas ali por um bom tempo, até que, né, ele começa a ter tretas com o Silco. Você sabe que o Vander e o Silco brigaram em algum momento do passado e que os dois foram parceiros em algum momento do passado. Mas você não sabe qual foi a motivação dessa briga e nem como foi que essa briga aconteceu. Mas o Vander machucou o Silco e furou o olho dele, deixou o olho dele daquele jeito, né? E é uma coisa que o Silco nunca perdoou. E o Silco busca, de certa forma, vingança a isso, de alguma maneira, não sei. E aí, chega o momento, né, do terceiro episódio, da primeira temporada, onde acontece o Triple Kill. E aí, todo mundo se magoa. E aí, a Jinx tá lá, abandonada no chão. E aí, o Silco pega e eu penso, poxa, o Silco odeia a Vai e a Jinx porque elas são filhas do Vander. Então, ele vai matar as duas. Mas, na verdade, não. O Silco abraça a Jinx e cuida dela. Por que ele fez isso? Eu pensei, bom, ele deve ter se visto na Jinx, né? Porque ele também foi abandonado pelo amigo dele, coisa do tipo, né? E no caso da Jinx, foi abandonada pela sua própria irmã. Não foi bem assim que aconteceu. A Vai foi pra cadeia, mas a Jinx nunca soube. A Jinx se sentiu abandonada. E foi justamente isso que motivou, né, ela a abandonar tudo e ficar com o Silco. E, inclusive, assumir o nome Jinx, que foi o que a Vai chamou ela quando ela deu um soco na cara da Jinx e abandonou ela. Bom, então, o Silco meio que tem aqui o cabelo que referencia a Jinx porque ele vai ser o pai da Jinx, de certa forma, enquanto o Vander vai cuidar da Vai e dar muita porrada, né? Só que, uma coisa importante, né? Como você vê aqui, os dois, eles tinham uma certa relação com a mãe da Vai e da Jinx como se fosse um grupo de pessoas, sabe? Tipo uma pare de RPG, onde você tem ali quatro pessoas, aí sendo dois amigos e dois um casal, sabe? E todos eles têm essa relação, você conversa com esse tipo. Talvez o Vander tenha um amor não respondido, mas o Silco parece que não tem. Mas todos eles se prometeram ali cuidar, né? E eu acho que quando a Jinx e a Vai ficam orphans, o Vander assume isso com muito pesar porque, pô, foi a promessa que ele fez de proteger todo mundo e, no final, ele não conseguiu proteger eles, entende? Então, o Vander vai se remoer e isso pelo resto da história dele, sabe? Já o Silco tem uma visão diferente. O Silco tem a visão de mudar a Zown, de fato. Os dois, eles fazem essa revolução porque eles querem mudar a Zown. e aí não dá certo, e muita gente morre. E isso remoi o Vander e faz com que ele aceite tudo que o lado alto vai querer oferecer justamente pra ter paz, pra manter essas pessoas seguras até certo ponto. Então ele assume essa repressão social, essa repressão policial que acontece em Zown como algo normal e as pessoas têm que abaixar a cabeça e ouvir em troca de poderem confirmar existindo vivas. porque ele acredita que é melhor deixá-las vivas do que ter a oportunidade de alguém perder, alguém morrer e ele perder essa pessoa de novo ou estar passando por esse processo de luto. Que, inclusive, é uma série que fala muito sobre esse processo de luto. Luto do Jace, luto do Vitor, luto da Caitlyn, luto do Silco, luto do Vander, luto da Jinx, luto da Vi. Ah, então todos os personagens estão passando por algum certo tipo de perca, né? E é interessante demais você pensar que essa é a motivação, então, do Silco ter cuidado da Jinx. Ele pegou e viu a Jinx e lembrou da Jinx. Essa é a menina lá, a gente tinha prometido proteger elas, né? E talvez ele faça isso, talvez não por ele, nem pelo Vander, mas por causa de tudo que aconteceu, entende? Então é uma forma de, tipo, ele dar seguimento a isso, de certa forma. Uma coisa que lembra do passado dele, de um Silco completamente diferente. Talvez até mesmo o Silco mais humano, um Silco mais empático, um Silco que se importa, um Silco que ama mais, sabe? E ele nutre esse sentimento pela Jinx, sabe? A Jinx se torna a filha dele de verdade. E eu achei muito legal, são referências e referências aqui, se você for ver, né? Referências a Jinx, referências a Vi, cor do cabelo, coisa do tipo, né? E isso eu achei muito, mas muito legal mesmo, né? Essa parte. Infelizmente, né, tipo, acabou tendo um final triste essa história, né? A gente sabe que o Silco vai morrer, a gente sabe que a Jinx vai perder todo mundo, a gente sabe que o Vander vai virar Warwick, a gente sabe que a mãe da Jinx vai morrer e tal. Mas é legal você ver, assim, uma época onde estava todo mundo tranquilo e feliz. Inclusive, o que o Silco está escrevendo nesse papel é justamente os planos para esse objetivo de fazer essa manifestação que eles fizeram ali na ponte e acabou tendo um confronto e muita gente acabou morrendo, né? Uma parte triste é bem melancólica, se você for parar para pensar, né? Mas enfim, então tá aí o vídeo que eu queria comentar com vocês. Espero que vocês tenham gostado dele, muito obrigado por assistir até aqui. Um grande beijo, um grande abraço e a gente se vê depois.